Fala aí galera do Grupo Barcelos, estou aqui em Portugal já, ó Vim com o Regis aqui, vem me buscar Boa, Lisboa Aqui Lisboa aí, ó Aqui já é caminho dos aposentos Bem-vindo a Lisboa É, a imigração foi tranquila, né, em relação Foi tranquila As outras pessoas que já tiveram entrando aí ontem, né Ontem, por exemplo, chegou oito pessoas Hoje vão chegar mais seis, né O Max foi o primeiro que chegou até agora, o restante Amanhã chega uma pancada aí, né, uns oito Nossa Senhora Em dia seis tem mais uma família grande também Dia seis Seis, nove, treze E fora o trânsito, olha pra eles Que maravilha É que todo dia de manhã é assim É, né, esse horário aí Quarta-feira É, eu ouvi essa rádio aí Cidade é feio Muito carro velho no trânsito aí, ó Só o Volvo aí Tem uns dois ali, ó É, e no centro de Lisboa Já não pode andar carro mais antigo É, por isso que é mais carro novo, né Só andar agora O carro acima do ano 2000 É, ponto aí Esse é o grande ponto É ponto em Golf E Corsa Então é isso aí, gente Galera do Grupo Barcelos, ó Aproveitar aqui Gasolina tá quanto aí? Dois e... Dois e doze Dois e doze Dois e doze Gasolina em Portugal aí, ó Dois e doze Subiu o preço Também tô em todo lugar Mas não... Igualmente no Brasil, né Cara, mas aqui o pessoal Tá reclamando Ó o aviãozão chegando ali Poxa Ambulância aqui é assim Transporte doentes Não urgente Não urgente Essa é que eles vão buscar Em casa dos velhinhos Não urgente Vai tranquilo Vai fazer levar vacina Consulta, né Alguma coisa assim Eixo norte-sul Lembrou o eixão de Brasília Eixo norte-sul Né Lá tem o eixo sul e norte Amarante Malta de Lisboa Estamos já perto dos estados Bora daí É Tá longe aí? Cinco metros, tá perto 500 metros Pra chegar do Do rosto Ainda vai um bocado Menos Olha lá É chegando A cada cinco minutos Vem chegando É Vem chegando aí Isso é assim O Brasil tá pra lá Né O oceano tá ali No fundo O Brasil tá pra lá O Brasil quando vem Ele faz isso aqui Dá essa volta Passa em cima Das ilhas dos Açores Vai e aterra aqui 152 É bom pra dirigir Que não é igual lá na Inglaterra, né Mais um outro Faz um outro vídeo Mais curto A cada cinco minutos É bom pra dirigir